Fala aqui, coincidência. Três clientes e o mais recente. O que foi que aconteceu com o Naldinho? O Naldinho, no final do treinamento, chocou-se com uma grama e se tinha um trauma no joelho. Teve-se afastado do treinamento e era tratamento e é preocupante para a sua possível aproveitamento dos outros próximos. O Willian e o Richelio? O Willian e o Richelio ficaram mais trabalhando aqui embaixo pelo pouco tempo da lesão que foi de ontem para hoje. Mas são menos preocupantes do que o Naldinho. A avaliação final, só uma pela manhã, o senhor pode já adiantar quem vai, quem tem a certeza de que pode ser aproveitado para a viagem? Não, não posso dizer porque é muito cedo. O Naldinho foi um trauma no joelho e se for uma coisa de resposta imediata, de uma boa recuperação e não der aterrar no joelho, certamente amanhã terá que fazer o treinamento. E o Willian e o Richelio é a programação que eles treinem amanhã para que possam viajar à tarde para a Balueta. Então é uma interrogação no Naldinho? É, sim, é mais interrogação. Mais do que os dois, que o Richelio e o Willian examinam pela manhã, unidos com o prognóstico, melhorou muito em relação a ontem, já que não havia nenhum processo inflamatório mais grave do que o que se apresentou ontem no momento do trauma. Obrigado. Obrigado.